Eu tô com fome, quero comer, me dá comida! Que fome da extravenga! Quero coxinha! O almoço já tá pronto? Alguém faz um mingauzinho pra eu. Será que isso aqui é de comer? Tem um cheiro bom. Pipoca! Tô com fome, eu tô desnutrida! Ah, pastel! Eu quero café! Já emagreci dois quilos. Me dá um pedacinho disso aí? Só um tasquinho. Ah, não tem ninguém me ouvindo! Eu vou comer assim, escada. Ah, eu vou. Tem algum lanche aí, dona formiga? Casca de balata. Não gosto não. Ok, Google. Como fazer pizza de queijo com carne, só que sem ter queijo, só que sem ter carne, sem ter fogão, sem ter o frósforo, sem ter tempero e sem ter nada rápido e fácil. Será que eu deveria comer aquele sanduíche de Chippa Nelson? Não, melhor não. Deixa pra lá. Ai, ai, escorreguei! Ai, ah! Não! 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 Oh, my God! Ai, o que que é isso? Eu aqui lhe pergunto. O que que é isso aí, Doroteia? Chippa? Chippa Nelson? Não, Pelé. Você ia comer o sanduíche dele, amiga. Que coisa mais feia. Epa, eu fiquei sabendo que você comeu o bolo do Chippe também, viu? Foi mesmo, eu tava no dia. Só tem fofoqueiro nessa casa. Mas, ó, escuta, eu posso explicar. Explique. O Belmiro saiu e esqueceu de botar minha comida, aí me deu fome. Mulher, só tem meia hora que o Belmiro saiu e tu já tá com fome. Sim, que minhas lobrigas são adolescentes, elas precisam comer pra crescer. Ah, ai você ia comer o meu sanduí bocas. Não, eu fui beber água, aí quando eu cheguei na geladeira eu escorreguei, aí bati o braço na porta da geladeira, abriu, aí saí, batia ali, batia aqui, quando batia, saí batendo, e peguei o prato sem querer e caí aqui. Olha, que mentira. É verdade, eu era o prato. Tô te falando. Tu tá me dizendo que tu escorregou e sem querer aconteceu isso tudo. Óbvio, quem me conhece sabe. Tá bom então, já que foi sem querer, devolve meu sanduíche. Que fambuíche. Ei, menino, larga meu sanduíche, larga. Foi sem querer, desculpa. Esse é meu sanduba de ketchup com jaca preferido. Credo, prefiro sanduba de feijão com queijo ralado. Relaxa que eu não vou comer não, eu queria mesmo era comer uma coxinha. Hum, com catupirovski. E queijo com pesuntro. E pastel. Hum, tá me dando boca na água. Um quilo de açaí. E um suquinho. Isso, de maçã urbina com lasca de tanga mangapio. Uh, só isso? E uma lasanha só, que eu tô de dieta. Eu falei com ironia, tá? Ironia de comer, que se for pode trazer também. Ela só pode tacar bestinência eufomística. Só pode ser zoeira. Pior que não, viu? Que foi isso? O monstro saiu da jaula. Minha barriga roncando. Ai, tô com fome. Ela criou um lobisomem de estimação na barriga dela. Mulher, tu comeu um pratão de... Os nestantes? Mas não encheu. Então vai comer um saco de cimento com brita, vai? Para. Barriga de cisterna infinita. Me respeita, senão eu vou mastigar vocês. Tá bom, amiga, eu vou comprar lanche pra vocês. Mentira. Você prefere lanche do seu Zeca Penga ou da tia Tris Merigold? Quero bauru do Zeca Penga. Eu vou lá também, que esse papo aí me deu vontade de comer uma coxinha. Tá vendo aí que não sou só eu? Você não quer ir junto com a gente, não? Pera aí, deixa eu me pentear primeiro, que eu não vou toda fecinha, né? Pronto, agora estou pronta. Oxe. Partiu. 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 Partiu.